De boa? Bandida. Saber que a bandida é pior. Bandida, estamos aqui, vixi. O melhor B não é um B. Sim. Oh, você sabe que eu sou armado, viu? Eu morri primeiro exagerado. Já estou disposto ao colo. Na feitação, vamos lá para lá. Administração. Segunda-feitação. Estar no ar. Estão apóxidos. Não esqueça de curtir. Estar no ar. Investendo grande-feitação. Já está no ar. Seja bem. Bandida Fala aí no chat, fala aí no chat Quem matou você, fala logo Ah, beleza Nanda matou nossa amiga aí Nanda é Carmin Eu tava suspeitando, viu Nanda Você tava sempre rodeando perto de mim Tira o Nanda aí, ó, que matou Até os brancos estão dizendo que é os Carmin Então Os Carmin é alguma coisa E os vermelhos também, gente Vermelho o que, mano Vai te lascar, rapaz Já, já, então tira os Carmin aí, pô Então eu vou estar na Nanda? Como você? Como você? Como você? Eu vou te desunciar Obrigada Quem de vocês é médico? Quem de vocês é médico que me salvou? Foi o Sinzão Mano, eu tô com certeza Então Então Eu me salvou O Carmin O Sinzão salvou Eu vou te botar Eu vou te botar Eu vou te botar Eu vou te botar Bota no Carmin logo, gente Os Sinzão são os médicos e o carninho matou na nossa frente lá na enfermaria quando o médico salvou a gente bota no carninho é isso aí o Nanda matou o Nanda matou daí o carninho vai, pega e mata o mesmo e olha, os vermelhos também alguma coisa, vê se fique longe dos vermelhos o preto, o preto o que foi que matou um de vocês, preto o carninho bota no primeiro cinza bota no primeiro cinza boa arroma aí, só de raio só de raio beleza tamo junto A viado, mano. Gente, os pretos são neutro. Logo falo. O cinza não é, porque o cinza é médio. Aí só morreu o preto, velho. Então, no caso, os pretos aí é neutro. Bota no Carminho, bota no Carminho. Você tem que botar no caralho seu cheirinho tão nossa. Eu juntei no cinza, porque o cinza tava me seguindo, não sei porquê. Aí eu fui lá e meti facando cinza. Só que aí o Carminho matou na nossa frente. Bota no Carminho, gente. Bota no primeiro Carminho. Meu Deus, o branco, deixa de ser burra, porque um de nós salvou um de vocês aí. Como é que você ainda corre atrás da gente? E parece que me devolta, que desde a primeira partida eu disse, gente, Nanda matou. Nanda, Nanda. É no Carminho aí. Nanda. Tira a Nanda que matou. Tira a Nanda. Não tem outro nome, não. É Nanda. Pelo amor de Deus. Adoro dividir votos. É, então bora no Carminho 3, então. E daí a gente escolhe depois. Aí o xerife mata o outro aí. Tira o branco aí, pô. Então foi. Quero ficar nessa daí toda hora. Gente, bota logo no Carminho aí. Nanda. Nessa Nanda aí, pô. Faz um peixe. Faz um peixe. Tá bom. Vou botar tudo o pau no ferrado aí, ó. Tá bom, meu amor. Não pode ficar não, mano. Não pode ficar sem medo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é enfermaria? Então vamos para a enfermaria. Boa, boa, jogaram bem. Agora vai se ferrar, seu vagabundo. Para não. Quero outro. O outro era encanador. E o outro era médico. Preto, varapum. Era glutão ou é canibão? E o outro era serva. Para mim era serva.